Visita na Dente Spa para falar de qualidade de vida, dos avanços tecnológicos da odontologia com a doutora Alexandra Angeloni. Não para o avanço. Na odontologia sempre tem coisa nova, né doutora? Eu estou trazendo uma novidade maravilhosa, que são os aparelhos alinhadores Invisalign. A empresa não é aqui no Brasil, a empresa é na Costa Rica e no México e é feito de acordo com o tratamento, com o que precisa. Esse dente virar, esse dente vir mais para cá, esse dente alinhar, tudo isso é discutido dentro desse sistema juntamente com o profissional. E vem o plano de tratamento do paciente. Então vem a primeira plaquinha, usa X dias, dependendo do tempo que precisa para mudar aquele dente. Depois vem a segunda placa e essas placas, elas vêm numeradas. Então não tem como errar. E o uso, todo mundo me pergunta, Alexandra só à noite? Não, durante o dia e também durante a noite. Tira para comer? Tira para comer. Agora eu vou te falar das vantagens. As vantagens. Não muda a dicção, o paciente consegue passar a fio dental normalmente. Do outro jeito também passa, porém dá mais trabalho um pouco, porque a gente tem... E não deve machucar também. Não deve, não machuca. E o paciente tem vida normal. Por exemplo, vamos falar de uma pessoa aqui que está com alinhador, que até disse e falou do Invisalign, a Paula Fernanda. Então assim, por quê? Os artistas querem usar, mas isso não é só voltado para os artistas. Qualquer paciente que se incomode, se incomoda com aquele Brecht. Porque assim, eu já usei aparelho. Então vai dar uma mordida num lanche, a gente fica super incomodado num coquetel e acaba não querendo mais nem sorrir, porque você fica incomodado se está com alimento nos dentes. Então o alinhador, ele veio para ficar. É uma tecnologia maravilhosa, é uma tecnologia de ponta. É a última novidade que nós temos dentro da ortodontia. Ele é usado tanto para quem tem sobremordida, pequenos apinhamentos, em criança também. Até vou colocar um dos meus filhos, porque ele está com falta de espaço. Então nós vamos trabalhar esse alinhador para criança também. E o custo dele vai depender muito de quanto o alinhamento precisa. O custo não é elevado, porque ele é um aparelho que ele tem uma inteligência, vamos falar assim. Então ele vai sendo colocado. Então isso faz com que se o paciente usar corretamente, o tempo de uso acaba ficando. Se você colocar o tanto que você usa o outro aparelho e esse, você vai ver que fica elas por elas. Obrigada, doutora. Muito obrigada, Malu.